Na cultura japonesa, as artes marciais vão além de uma atividade física. Elas também servem para ensinar o autocontrole do corpo e mente. Há pouco tempo, aulas de Kendo estão sendo aplicadas na cidade. E para saber um pouquinho o que é o Kendo, eu converso com o professor Iozuki Kataoka. Mas pessoal, tem um probleminha. Iozuki não fala português. Então, ninguém melhor para me ajudar do que o Jorge, que vai explicar um pouquinho para a gente, traduzir o que é a arte marcial do Kendo. Ele está querendo dizer que o Kendo é o que restou do espírito samurai. É a arte dos samurais, a arte da espada. Hoje, o Kendo utiliza a espada de bambu, o shinai, que no passado utilizava-se a espada de corte, a espada de verdade. E o Kendo, ele trabalha não só o corpo como esporte, mas trabalha a mente, trabalha o espírito. E é uma arte com toda uma filosofia, baseado na ética, baseado na coragem, na lealdade. Então, trabalha não somente isso, trabalha muito o espírito também. Duas coisas muito interessantes que eu percebi foi a questão que, durante toda a arte, eles gritam. E também parece ser uma coisa mais tranquila com relação a outras artes marciais. Mas ele, tô vendo que ele tá bem cansado, realmente é uma arte marcial que cansa. E pra que que servem esses gritos? Ele dizia que Além da energia interna que a pessoa solta Esse grito ele ajuda na hora do golpe É como se o grito fosse um golpe também É como se o grito fosse atingir o adversário E o men, por exemplo, a cabeça Cote, a mão Do, a parte do tórax Então o grito é para ajudar a atingir o adversário É que eu achei um esporte de ação E eu sou esportivo Então por isso que eu acabei escolhendo o kendo Agora com relação ao professor Que é japonês, não fala português Fica meio difícil Não, na verdade não é pelo dizer O professor faz os movimentos E geralmente a gente tem que só fazer os mesmos movimentos que ele Eu passei por várias artes marciais Eu comecei no judô Enfim, passei por várias Eu acho que hoje eu estou no kendo Porque foi a única que você é golpeia de verdade Karate você para o movimento Capoeira você às vezes não tem um contato Enfim, todas as artes marciais Em algum momento você não vai com tudo E nessa arte marcial A gente pode ir com tudo Porque tem a proteção Então todo mundo, ninguém se machuca Você pode então liberar toda a sua energia no kendo? Pode, pode pensar no chefe Pode pensar em várias coisas Nos problemas que você tem Você pode ir com tudo Nas dificuldades que você tem E sair relaxado depois E sair relaxado depois Ah! Ah!